Ibovespa avança com cena externa favorável acima dos 102 mil pontos. Olá, investidores! Bem-vindos ao fechamento de mercado da Levante. Desce a segunda-feira, dia 24 de agosto, com Ibovespa em alta. Então, o principal índice da Bolsa Brasileira avançou 0,77% hoje e agora está no patamar dos 102 mil pontos. Um pouquinho acima dos 102 mil pontos. Então, o dia mais positivo na cena externa acabou fazendo o nosso principal índice acionário por aqui andar também, andar mais ou menos em linha. Algo que a gente não acompanhou nas últimas semanas. Estava vendo um descolamento entre o desempenho dos índices de Wall Street, que a gente mais acompanha para fazer esse paralelo entre fechamento do Iboves e fechamento do exterior, muito por conta da cena política. Então, hoje voltou-se a notar esse colamento de desempenho entre Wall Street e Brasil. A gente chama dias como hoje de Bolsa Raiz. Então, os principais papéis do índice, Vale, Petrobras e os grandes bancos, todos avançaram e mantiveram o desempenho do Ibovespa no verde. Além disso, no destaque negativo, a gente comentou no nosso dia, no começo de hoje, as ações do IRB, que novamente são vítimas da gestora Esquadra. Então, na sexta-feira, pós fechamento, a gestora de ações, a gestora de recursos Esquadra, lá do Rio de Janeiro, publicou a sua carta aos cotistas, informando ali, passando diversas informações sobre o semestre e tal, inclusive mencionando que segue com alguma posição vendida nas ações do IRB. E olha só, a gestora, depois de acertar o call, vamos assim dizer, no primeiro semestre, segue fazendo preço, conforme falamos no E.U. com isso, e as ações do IRB hoje foram uma das maiores quedas do Ibovespa. Então, esse é, na nossa visão, o principal destaque negativo do dia. Também chamaram a atenção as altas das ações da Eletrobras. Então, a Eletrobras, nos últimos 15 dias, vinha figurando nas maiores quedas, muito por conta da cena política. Então, toda vez que o mercado acaba vendo que há uma chance menor de privatização da companhia ou que isso está mais distante, as ações, o desempenho das ações da Bolsa acaba desempenhando mal, mas hoje as ações recuperaram parte das perdas, avançaram quase 10%. Bom, pessoal, esses foram os principais destaques do dia. Temos a semana toda ainda pela frente. Lembrando que nós estamos aí de olho no IPO da Pets, né? Mercado Pet aí em alta. A gente está olhando com bastante atenção para a oferta, né? Que vai... O período de reserva começa nessa semana. Lembrando que o nosso assinante vai receber de antemão o nosso relatório e depois vamos abrir aí para o público em geral. Falaremos mais ao longo da semana em nosso fio com o Risco Morning Call com o Eduardo Guimarães e nos mais diversos vídeos e conteúdos produzidos pela Levante. É isso, pessoal. Excelente semana. Forte abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.